Comissão de Finanças 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 se suspendesse um pouco, pelo menos se passasse dez meus carros para outro, para ler se fosse em conjunto, e que não precisa, eu não estou pedindo para se colocar em votação não, para aparecer. Não é para colocar em votação, não é para colocar em votação. Tanto é que eu estou pedindo fichas dos autos após o advogado, após as diligências. Feitas as diligências, aí volta para que eu possa dar o meu parecer. Então não vai adiantar fazer a leitura sem que tenha a outra petição acoplada, se for o caso não teria nem necessidade e nós com essas diligências, vamos ficar mais à vontade para votar. Eu agradeço a atenção de vossa excelência e quero sugerir que deixe em Cândibar, pelo menos, até chegar a petição, pedindo que seja livre, se for o caso que não precisa, hein? Já está aí? Então lê o requerimento que não vai ler o, se for o caso não vai ler o parecer. Porque o requerimento não é para ser aprovado. Não, é uma petição. É uma petição. Eu estou pedindo, eu estou pedindo um deferimento à mesa, eu não estou pedindo a plenário, porque não é ainda da competência do plenário. Entendeu, vereador Romano? Não é ainda da competência do plenário. Se o projeto não está acompanhado de elementos suficientes para me deixar à vontade para exaltar o parecer, o óbvio é que eu tenha que solicitar esses elementos que faltam para ter tranquilidade. Entendeu, vereador Romano? E se liga aí a petição, liga a petição, os vereadores vão ver que assiste a razão a esse parecerista no momento. a petição, Obrigado. Meu senhor governador, só uma pergunta. Por que há tanto preconceito dos imigrantes de fora? Por que há tanto preconceito? Obrigado. Uma vez apreciado pela lei, nós encaminharemos ao prefeito para que ele encaminhe os documentos necessários para a comissão de justiça. Próximo. O projeto de lei nº 125, 2015, imita, altera a lei... Questão de ordem de ordem de ordem. Presidente, senhor governador, esse projeto aí é para pagar o IDEC que tem com os hospitais desde novembro do ano passado. Esse pedido de vista só tem uma invenção, postergar o pagamento, só isso aí e mais nada. Eu só postergar porque não vai resolver nada. Isso está lá tudo prestado, serviço, foi tudo auditado e está todo mundo quebrado, ninguém tem dinheiro para pagar mais nada, ninguém. São sete, oito meses de atraso, sem poder pagar. Isso aí, ninguém inventou fatura para receber do SUS, não. Todo esse serviço foi prestado aí, todo auditado, auditado e prestado e fiscalizado. Agora, são oito meses, ou nove meses, não, são doze meses vão fazer que nós, prestadores de serviço, médicos, enfermeiros, não recebemos esse dinheiro. Então, isso aí é a intenção, é postergar e mais nada, você está entendendo? E mais nada, mais nada. Não tem outra intenção a não ser postergar isso aí. Porque não vão querer imbudir isso aí, negócio de seriedade, etc. Muita coisa, isso é conversa para poder dormir, que todo mundo aqui conhece todo mundo. E ninguém aqui, todo mundo sabe aqui quem é satanás pegando parede. Eu coloquei em discussão, eu coloquei em discussão, mas eu gostaria de, mais uma vez, é questão de homem, é questão de metal. Não dá para fazer discussão. Pela homem, o senhor não foi citado, né? Eu vou ceder um minuto, senhor. Eu quero dizer ao vereador Ademir, que eu cumpro meu papel como vereador. Se ele diz que tem oito, dez, doze meses, não tem problema oito dias. Essa ganância, essa vontade de receber agora, é que não, é que nos deixa ainda muito mais preocupados. Porque quem esperou oito meses, não pode esperar oito dias. Oito dias, cinco dias, dois dias, se ele mandar hoje. Se o prefeito mandar hoje, eu vou aparecer hoje, vou estar hoje. Está aqui, sabe por que ele não vai mandar? Porque existe suspeita de superfaturamento e nós temos que apurar. Porque a nossa função aqui é, e não outra, de agradar. Se vossa excelência tem dinheiro lá, é um problema de vossa excelência, não é desse vereador. Muito obrigado. Eu acho que a gente não deve estabelecer essa discussão paralela de informações contra informações. Obedeceremos, obedeceremos o regimento com os três minutos no pequeno e dez minutos no pequeno. Eu volto, volto a solicitar às vossas excelências de que questão de ordem, questão regimental, não é sobre o mérito da questão. Não é sobre o conteúdo da questão, entendeu? Então, sobre a questão de ordem, o vereador Rocha. Seu presidente, eu vejo a necessidade de resolver logo essa situação. E pagar os prestadores de serviço, porque é escutou ali, não cuida mais. Mas o vereador Rocha, é questão de ordem, tem que ser sobre o mérito. Entendeu? É isso, senhor presidente. Vamos resolver essa situação. Ok, ok. Entendeu? Eu sou obrigado a dar a palavra aos vereadores que pedem questão de ordem, mas que continuam insistindo para que os vereadores sigam o regimento sobre a questão regimental na questão de ordem. Passaremos para a leitura do... Passaremos para a leitura do... Na hora do vídeo. Projeto de lei... Projeto de lei... Projeto de lei número 126, dos 2013. Implementa, altera a lei municipal número 3476, quinta de dezembro 2009, da ONT das Providenças. A Câmara Municipal de Lela usa suas adicções e decrédita. Pela competência, comissão de justiça. Projeto de resolução para o Rutil 2013. Consegue título de cidadão de aliança ao senhor Israel Mourinho Silva e da ONT das Providenças. Pela competência, comissão de aliança. É tão fácil para o Henrique Ferreira. Projeto de resolução para o Rutil 2013.